Olha gente boa, olha eu aqui no lugar todo maravilhoso, no rio Pajéu, aqui nos prazeres, na passagem molhada aqui ó, de João Tixica, olha, que maravilha aqui ó, olha que legal Olha, só o capim de planta aqui descendo, né? Bem aí embaixo fica o Querqueré, né? Querqueré, quem já viu falar no Querqueré, é uma grande, tem muitas pedras, né? Muitas pedras aí descendo, uma grande cachoeira que tem ali com muitas, um imprensado de pedra que o rio passa, né? Muito conhecido o Querqueré, né? Diz que no ano de 1964, deu uma cheia muito grande, foi um ano muito bom de inverno Aí, parece que era Manuel Feliciano, parece que era isso, deu um mergulho lá no Querqueré e desapareceu Esse homem ficou falado por muito tempo, né? Ninguém, nunca esqueceu essa história, ainda hoje se fala, né? Esse homem que mergulhou e ninguém achou ele nunca, nunca mais E sei que contando lá na feira, né? No meio da feira, lá em Itapetim, que ele tinha sumido e ninguém tinha achado E era aquela conversa no dia da feira, né? Todo mundo conversando Aí, sei que um camarada, que as notícias, era muito difícil nesse tempo, né? Muito complicado, muito difícil as notícias Aí, sei que um apareceu contando uma história, disse, ó, disse que lá em Itapetama Disse que lá em Itapetama, passou um homem aboiando na água Aí, o cabra disse, então não era ele não, porque ele não era vaqueiro Mas disse que o cabra pegou um ar É, são essas histórias legais Que a gente, tá vendo? Olha aqui Quando o rio vem Bora, rapaz Olha aqui, ó, olha Tudo isso aqui é o rio Pajéu Que vem descendo aqui de bunda abaixo, rasgando Ó, certo? Aqui é nos prazeres Tá? Passar molhada Deu muita vida aqui essa estrada, essa passagem, né? Mas agora lá em cima tem ponte Quando o negócio aperta, as pessoas vêm lá pelas cacimbas Né? Também outra passagem molhada Melhor do que essa lá em cima também O rio também é menos água lá em Itapetim, né? Quando o negócio aperta Mas essas passagens molhadas Melhorou muito Os rios são muito controlados pelas barragens As estradas Nunca fica interditada, não Certo? A passagem molhada também beneficia muito Facilita muito Ó, tudo isso aqui é do rio, né? A rebanceira do rio, como a gente chama, é lá em cima Certo? Ele sai Riquíssimo Riquíssimo o rio Pajéu Rico demais Quando ele passa, é deixando riqueza Olha Olha o tamanho do poço aí, ó Poção bom aqui Bom pra dar água aos animais Olha Legal Olha aqui descendo Ele sai fazendo riqueza Por onde passa Aqui tem o poço Amazonas, ó Pronto, passa aí Sai deixando riqueza de mundo abaixo Ele aqui está em procura ali do Querqueré Da cachoeira que falei E depois vai passar em Riacho Salgado Chega em Cacimba Nova Na Uvoá, Cacimba Nova E se manda aí de mundo afora Certo? Maravilha Rio Pajéu A riqueza do sertão Um rio genuinamente Sertanejo Eita Um bravo Uau Fico com Deus, viu? Maravilha 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 Maravilha